Salve, salve, amigos da Astronomia em todo o mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo mais um Space Today TV. E no programa de hoje é simplesmente isso aqui. Hoje é mais um dia histórico aí, vai guardando aí, cada dia que a gente vem aqui é um dia histórico. E hoje o pessoal zoa comigo, mas hoje é mesmo. Por quê? Porque ele andou em Marte, quem? O nosso querido, o nosso querido Zhurong. Ou melhor falando, como eu falei que eu aprendi a falar chinês, o Zhurong andou em Marte. E com isso a China se tornou o segundo país na história a conseguir dirigir um rover no planeta vermelho. Bem, antes que o pessoal entre aqui e já comece a me detonar nos comentários, é o seguinte. A União Soviética mandou várias missões para Marte. Uma delas é a chamada Mars 3. É provavelmente a única missão da União Soviética que deve ter pousado com sucesso em Marte, embora tenha funcionado por muito pouco tempo, porque depois foi perdida a comunicação. Ela mandou uma imagem para a Terra, a imagem tem 70 linhas somente, a imagem que a Mars 3 mandou para a Terra. Essa missão levava um rover. Esse rover, ele andou em Marte? Não andou? A gente nunca vai saber, porque ela perdeu a comunicação. Então, vamos dizer assim, se ele andou, mas provavelmente ele não caminhou ali por Marte, Então, assim, oficialmente falando, a China se tornou hoje o segundo país em toda a história da humanidade a fazer com que um veículo caminhasse, rodasse, fosse dirigido em outro planeta, o que é um fato impressionante. Nós acordamos aqui, né, no Brasil, com as imagens vindas de lá. E outra coisa, fique aqui nesse vídeo, porque você vai ver imagens inéditas do Churong. A China resolveu liberar geral, liberou imagens que a gente nunca tinha visto antes do rover chinês. Então, vamos lá, passar aqui pelas imagens com vocês. Está aqui, ó, as primeiras imagens que chegaram. Imagem feita... Eu, aliás, fazia uma errata aqui, né, que no outro vídeo eu falei que essa imagem aqui era feita pela câmera de navegação. Errado, cara. Essa imagem aqui é feita pela câmera chamada Avoidance. 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 Obstacle. Obstacle. Câmera. É a camerazinha que vai ali embaixo. O que ela vai fazendo? Exatamente isso aqui, ó. Procurando por obstáculos que podem interferir aí na caminhada do rover para que ele desvie dela. Então, essa aqui foi a primeira imagem feita ali na hora que ele estava começando a descer, lembrando sempre que o Churong, vocês sempre vão ver a sombra do quê? Nunca se esqueçam, hein? Das antenas... Das antenas... Do GPR do Churong. Então, sempre vão estar as anteninhas aqui, ó. Elas sempre vão estar aparecendo aqui em cima. Aqui em cima. E aqui não é a antena, obviamente, né, cara? Isso aqui são as sombras. São as sombras da antena, tá? Então, você sempre vai ver nas imagens do Churong as anteninhas. Essa aqui é a imagem de trás. É aquela ali, a Front Avoidance Obstacle Camera. Essa aqui é a Here, que a gente fala. Ou seja, é a câmera que fica atrás do rover, mostrando ele saindo da plataforma. Essa aqui, essa aqui, essa aqui é a plataforma, plataforma de pouso, plataforma de pouso do rover. E ele saindo, as rodinhas dele aqui, ó. Ele está saindo da plataforma de pouso e descendo ali para a superfície marciana. Olha aí, ó. Outra imagem da Here. Essa aqui também é da câmera que fica na traseira ali do rover. Olha aqui, ó. Ele descendo, as rampinhas. Lembra das rampinhas? As rampinhas aqui, ó. De um lado, do outro. E ele descendo. E dá para ver todos os detalhes aqui do módulo de pouso. Muito interessante. Esse esquema que a China usa é um esquema que ela já usou na Lua com as missões, com as missões, com as missões, com as missões Chang'e 3 e Chang'e 4, que levaram os rovers chamado Yutu, que estão lá até o 4, está até hoje lá funcionando. É sempre esse esqueminha aqui. É muito legal. Ela leva o módulo de pouso, leva o rover em cima e o rover desce na rampinha. Muito parecido esse esquema. Então, aqui a rodinha dele. Muito legal. Ele é bem diferente do Perseverance nesse ponto, né? Porque as rodinhas dele são pequenininhas, né? Muito interessante mesmo o rover chinês. Aqui outra imagem, ó. Outra imagem também da Here Camera. E aqui o momento histórico. Prestem atenção. Vocês estão vendo isso aqui, ó. Isso aqui. Essas duas marquinhas aqui no chão de Marte, esses são os rastros deixados pelo Zhurong ou pelo Zhurong em Marte. Ou seja, a China deixou seus rastros em Marte. Lembrando que só antes do Zhurong foi o Sojourney, o Sojourney, em 1997. Depois teve o Spirit, o Opportunity, o Op, que a gente chama, o Curiosity e o Perseverance, ou Percy, como a galera gosta de falar. E agora entrou nesse restrito grupo de veículos que deixaram seu rastro em outro planeta, o nosso querido Zhurong. Então, é realmente um feito, assim, marcante que os caras conseguiram. Chegar em Marte já é complicado. Pergunte para a União Soviética. Pergunte para a Rússia. Que várias sondas dela nem da órbita da Terra saíram. E muitas se perderam no caminho para chegar em Marte. Então, chegar na órbita marciana já é um problema. Pousar em Marte já é um outro grandissíssimo problema. Aí já poucas nações tinham conseguido. Lembrando, a União Soviética com a Mars 3, ela conseguiu pousar suavemente. Mas só era isso, Estados Unidos que dominava tudo. Agora, caminhar em Marte é outra coisa pior ainda. E a China aí com um feito impressionante mesmo. Olha que imagem sensacional. Que dá para ver aqui todos os detalhes da rampa. Olha que tecnologia, né, cara? Que tecnologia. As rampas aqui, por onde desce o rover. Olha aqui o pezinho dele, pousado aqui na Utopia Planitia. O pessoal falou que tem que falar Planitia. Eu falei Planitia e é Planitia que fala, tá? Porque é latim, né? Então tá bom. Então tá aqui, olha os rastros aqui. Olha os rastros aqui. Que momento, que momento, meus amigos, que nós estamos vivendo na exploração espacial. Uma coisa muito legal que a China faz é isso aqui, ó. Isso aqui, lembrando, isso é uma simulação. Isso é uma simulação, tá? Ela sempre faz uma simulação do que vai acontecer. Então tá aqui, ó. Isso que aconteceu aqui na simulação é o que nós vimos hoje. E eu sempre vou destacar sempre o GPR aqui, ó. O GPR. O GPR do Churong, que vai ser muito legal acompanhar tudo isso. Então tá aqui. Isso é uma simulação. E aqui uma imagenzinha colorida. Aqui é a imagenzinha colorida. Olha a anteninha dele aqui. Olha a rampinha aqui. E olha o solo aqui da nossa querida utopia, utopia planície. Tá aí, ó. Em Marte, o local onde o Churong pousou. Lembrando que as câmeras, o... vamos dizer assim, né? O roubo... daqui a pouco eu vou mostrar. Daqui a pouco eu vou mostrar. Vai ser melhor. A câmera avoidance, obstacle camera, avoidance, obstacle camera, ela é preta e branco, tá? Ela é preta e branco. E a câmera de navegação, que aí sim é essa aqui, aí ela é colorida. Por isso que ela faz essas imagens aí, ó, sensacionais da superfície do planeta vermelho. Agora, eu não consegui colocar aqui na apresentação, mas eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês o videozinho, né? Ó, o videozinho com a chegada. Olha aí que coisa legal, ó. Olha que coisa sensacional, ó. O videozinho montado com as imagens, olha a sombra dele ali, ó. Você viu a sombrinha dele aqui, ó. Deixa eu... deixa eu voltar aqui. Olha a sombra aqui dele, ó. Com a cabeça do rover aqui, onde estão as câmeras, as câmeras de navegação, os instrumentos e tudo mais. Olha isso que demais, ó. Olha isso que demais. Ali de novo, ó. E ele descendo, ele deixando o módulo de pouso pra trás, pra trás. É realmente um espetáculo. E aqui é legal de ver também, ó, a sombra aqui dos painéis, tá? A sombra aqui dos painéis. Então tá aí. Churong pousou, não só pousou, como também fez tudo isso aí já no planeta Marte. Então tá aí, show de bola. Agora, o que eu vou mostrar a partir de agora pra vocês é algo inédito, é algo sensacional. Desde o momento em que anunciou a missão chinesa, todo mundo queria ver uma foto desse rover. A China guardou isso em segredo. Só depois, quando ele tava prestes a pousar, que saiu uma foto dele meio de cima e tal. Mas a gente não tinha foto. Diferente do Perseverance, que tinha uma câmera dentro do JPL 24 horas por dia, onde você podia acompanhar a montagem, os testes. O Churong não. E agora que deu tudo certo, isso aí é uma coisa que a China tem nela, só mostra as coisas depois que dá tudo certo. Agora que deu tudo certo, que ela chegou, que ela pousou, que o rover já tá andando em Marte, ela resolveu liberar geral, liberou geral, liberou tudo, 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 um monte de foto do rover. E isso é bem legal porque muita gente, eu cheguei a postar essas fotos hoje no meu Twitter, e muita gente até chegou a comentar, nossa, eu pensei que ele era pequenininho. E não é não, ele é bem grande. Isso aqui é uma foto dele lá no centro chinês, onde ele tava sendo construído e testado, onde dá pra ver bem o tamanho dele. Então ele é um rover assim, bem grande. Aqui a gente já consegue identificar as anteninhas aqui, as anteninhas do GPR. Essas caixinhas aqui também fazem parte do GPR. Aqui é onde tá a câmera de navegação dele. Você vê que ela tava tampada aqui. normalmente eles deixam a câmera tampada durante um bom tempo. Isso também acontecia com o Perseverance, tá? Pra evitar a sujeira, essas coisas todas. Aqui todo o corpo do rover, aqui os painéis solares dele, ó, que demais. E aquela câmera avoidance, que eu falei, ela vai aqui embaixo, ó. Tá? Aqui embaixo que vai a câmera. Então dá pra ter uma ideia boa das rodinhas dele e tudo mais. Então, olha aí, ó. E dá pra ter uma ideia do tamanho do rover. Então, o pessoal pensava que ele era um rover pequenininho e não é, né? Olha aqui, ó. Você tem as pessoas aqui, ó, pra você ter como escala mais ou menos. E o tamanho do rover. Aquela antena dele, ó, a antena dele aqui. Aqui a cabecinha, que é uma visão de trás dele, tá? Os painéis solares aqui abertos, ó. A cabeça aqui do rover aqui na frente, ó, bonitinho. E eles deviam estar testando ele aqui, descer, né? Descer da rampa dele, tá? Então, tá aí imagens inéditas, tá? E agora, imagens mais inéditas ainda. Do quê? Todo o rover, todo o rover. O Curiosity tem isso. O Curiosity tem isso. E o Perseverance tem isso também. E o Perseverance tem isso também. Isso aqui, a gente chama de um modelo, modelo de engenharia. O que que é isso? Os rovers, quando vão pra Marte, eles deixam aqui na Terra um irmãozinho gêmeo deles. Por que que eles fazem isso? Porque é onde os técnicos, os engenheiros vão testando tudo que pode acontecer com o rover. Ah, o Insight, a Insight também tem isso, tá? Então, esses lugares, que são poucos no mundo, na verdade são dois só, né? Hoje, eles têm o que o pessoal chama, tá? O pessoal chama isso de Mars Garden, tá? O que que é o Mars Garden? Mars Garden é esse pátio que tenta imitar o planeta Marte. Então, ali eles colocam esse modelo de engenharia deles. É igualzinho. É igualzinho o rover que tá lá em Marte. Tem um ali. Tem um ali na China hoje. E aqui eles testam. Então, tudo que o rover faz lá, eles repetem aqui. Tudo que eles precisam fazer com o rover lá, eles repetem aqui. Pra ver se ele não vai atolar, se ele não vai bater num pedaço de rocha, se as coisas vão funcionar direitinho, como que ele virou, se ele virou do jeito certo, se a roda não tá travada, se não tem nenhuma antena travada, se não tem nenhuma câmera. Tudo, tudo é testado nesse modelo. E se alguma coisa der problema lá em Marte, eles conseguem, de certa forma, tentar reproduzir o problema aqui pra tentar encontrar uma solução. Então, é muito legal. Isso aqui a gente nunca tinha visto. Essas imagens do modelo de engenharia do Churong, o rover chinês que tá lá em Marte. Então, olha só as imagens sensacionais. Aqui os técnicos trabalhando, né? Os técnicos da CNSA. Que é a China National Space Administration. Olha aí que demais. Olha as rodinhas, né? A rodinha dele, você vendo? Ela é bem diferente da rodinha dos outros... Olha aqui, ó. Aqui dá pra ver direitinho. Olha que imagem, que sensacional, cara. Dá pra ver a câmera. A Voidance Obstacle Camera aqui, ó. Que vai bem embaixo do rover ali, ó. Tá vendo? E as rodinhas aqui dá pra ver muito legal também. Então, isso aqui é o que eu falei, cara. Agora que pousou e deu certo, a China liberou geral. Liberou tudo. Olha isso. Olha que imagens espetaculares que nós estamos vendo. O painelzinho solar, as rodinhas, tudo. É igual. É um irmãozinho gêmeo. É um irmãozinho gêmeo. Olha as anteninhas. A anteninha aqui, ó. Agora que vocês já estão ligados, né? A anteninha aqui do GPR dele, ó. A anteninha do GPR dele aqui. Então, tá tudo aqui. A antenona ali atrás, ó. De comunicação. Olha isso que legal, ó. Olha ele aqui em cima da plataforma de pouso, ó. De uma maneira como ele pousou. E você vê aqui o terreno. Tão vendo o terreno aqui embaixo? O terreno, ele tenta imitar as mesmas condições do terreno aonde tá pousado lá em Marte. Ou seja, até pedaços de rocha aqui, ó. Eles tentam colocar pra tentar imitar. Óbvio, a consistência também e tudo. Justamente pra fazer esse tipo de teste aí, que é dele atolar ou não. Olha aí que legal. Olha isso que demais, ó. É demais, né? Aqui é a frente dele. Já sabem, né? Viu? A anteninha do GPR já sabe que é a frente dele, ó. E aqui tá o... As rodinhas dele, ó. Muito legal. Imagens, ó. Olha que imagem. Olha que imagem sensacional do Mars Garden lá na China. Olha aqui, ó. Eles colocam os pedaços de rocha aqui, tudo. Pra tentar imitar ao máximo como é o terreno lá. Até mesmo condições de iluminação. Por quê? Pra fazer as imagens e pra calibrar as imagens, pra depois processar as imagens, tudo isso tem que ser feito da maneira mais fidedigna possível pra poder, então, ter um bom trabalho do rover. Olha aí, ó. Mais uma imagem dele. Aqui é a parte de trás, né? Você vê a antena tá ali na frente. O mastro aqui, né? O mastro com a câmera em cima tá ali. Aqui tá a antena. A antena de comunicação dele. Aqui as rodinhas. Aqui, ó. Dá pra ver direitinho, ó. A here. Essa aqui é a here. Here. Avoidance Obstacle Camera do Churong, ó. Tá vendo? Então, ele tem aquela câmera que fez aquelas imagens ali no começo que eu mostrei pra vocês. Então, tem um conjuntinho de câmeras na frente e um conjuntinho de câmeras atrás. Como se fossem dois olhinhos ali, né? Os olhinhos, né? Então, tá... Olha, muito lá. Aí, aqui é legal. Aqui, essa imagem, essa foto aqui, ficou sensacional. Óbvio, né, cara? Aqui, eles têm os painéis solares e tudo, mas óbvio que aqui ele fica ligado na tomada, na energia, do mesmo jeito que o Perseverance é. Ele fica ligado lá no JPL. E aqui, o legal é isso. Aqui tá o mastro dele. E aqui em cima, olha aqui em cima, ó. Aqui você tem os olhinhos dele. Essa aqui que é a Navigation Camera. Essa aqui é a NaviCam, que o pessoal chama. Tá? Então, essa aqui é a NaviCam. Essas que vão aqui embaixo são as de evitar obstáculo. E essas aqui são as que eles usam mesmo. Normalmente são câmeras que têm alguma coisa científica, laser também. Do mesmo jeito que o Curiosity e o Perseverance têm. E aqui os técnicos. Então, dá pra ter uma boa ideia do tamanho, né? Da escala desse rover chinês, que ele não é pequenininho, como o pessoal. Muita gente pensou, né? Muita gente pensou que ele fosse. Olha aqui, ó. Detalhes de toda a parte elétrica. Aqui detalhes da roda. Olha a rodinha dele, ó. Olha a rodinha dele como que é. É uma rodinha diferente. É uma rodinha pequenininha. Não é a rodona igual do Curiosity e do Perseverance. Os chineses apostaram nessa rodinha aqui menor. Então, tá aí também uma outra maneira de você andar no planeta Marte. Tinha aqui um detalhe da antena dele, ó. Da antena de comunicação. Essa que é um detalhe da antena de comunicação. Lembrando que a antena foi desdobrada, né? Tudo isso tava dobrado. Ele foi todo dobradinho. Aqueles painéis solares, a antena, o mastro. Chegou lá e ele foi todo sendo aberto aos poucos. E aqui, e aqui, aquela imagem, aquela imagem para a história. Podem me zoar aí. Podem me zoar aí à vontade. Aqui a imagem para a história. Por quê? São os primeiros rastros de todos os rovers que um dia andaram no planeta vermelho. Aqui tá o Sojourney. Lá em 1997, começou essa brincadeira toda de você levar um rover para caminhar em Marte. Aqui o Spirit of Opportunity, em 2004, ó os rastros dele. Lembrando que o Spirit of Opportunity, eles usavam algo... O Spirit of Opportunity e o Sojourney, né? Usavam algo bem parecido com o que a China usou agora. Era um módulo que pousava, na verdade, que cava, tá? Que cava, porque era todo protegido por airbags. E depois que ele parava a plataforma, né? Essa plataforma aqui, o rover descia por essa rampinha. Então tá aqui, ó. Os rastros do Spirit, os rastros do Opportunity. Aí, os rastros, né? É a primeira vez que o Curiosity deixou os rastros dele em Marte, em 2012. Lá na cratera gay, ó. A câmera, você ainda vê aqui, ó. Empoeirada a câmera, tá? E aqui, agora, há pouco tempo, fevereiro de 2021, o Perseverance. Ó, os rastros dele aqui. E agora, maio de 2021, o queridíssimo Churong. Tá aí, ó. Então, diz se não é um negócio pra ser histórico. Só isso. Só isso. Que andou em Marte até hoje. Então, realmente, é um feito marcante que a China conseguiu fazer. Passou a União Soviética. Passou a Rússia. Passou a Europa, que sempre tentou pousar coisa em Marte. A Rússia, que sempre tentou pousar coisa em Marte, sempre teve problema. Passou todo mundo e assumiu aí o segundo lugar, né? Segundo lugar. Estados Unidos dominando. E a China, agora, com um pequeno... Pequeno, não, né? Não é tão pequeno assim, não. Com o rover Churong lá em Marte. Então, hoje, dia 22 de maio de 2021. Guardem aí. Um dia histórico pra humanidade. Um novo rover de uma nova nação andou no planeta vermelho. Beleza, pessoal? Então, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal pra vocês agora. Se vocês estão gostando do vídeo assim, né? Deixa aí nos comentários, tá? Eu, às vezes, vou fazendo aqui. Pra mim, é até mais fácil, às vezes, tá? Fazer assim do que fazer e gravar. Porque esse aqui eu nem vou editar, tá? Vai do jeito que tá mesmo pra vocês aí. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe. Dá aquele tapa no dedão. Aquela voadora com tudo no peito do like. Um grande abraço. Mais um dia histórico na exploração espacial. Fui.